Todo mundo já se sentiu ou irá se sentir triste em algum momento da sua vida. Afinal, coisas ruins acontecem nas nossas vidas e ao redor do mundo. Mas e quando a tristeza não passa de jeito nenhum e nos atrapalha a viver nossas rotinas? A depressão é considerada um dos transtornos mentais mais comuns e incapacitantes do mundo. Mais de 350 milhões de pessoas convivem com a depressão em suas vidas. Chamamos de transtorno depressivo maior a condição na qual uma pessoa sente um constante humor negativo, uma visão muito negativa de si e uma perda de interesse por coisas que antes geravam prazer. A pessoa se sente assim na maior parte do tempo e durante muitas semanas, meses e até por mais tempo. E essa é uma das principais diferenças entre ter depressão e sentir tristeza, que é algo mais passageiro. Pessoas com depressão pensam diferente de pessoas sem depressão. É comum que elas apresentem pensamentos negativos e de desesperança que refletem como elas veem o mundo à sua volta. Esses pensamentos surgem a partir de crenças negativas comuns entre pessoas com depressão sobre si mesmo, as situações e o futuro. Já falamos antes sobre o viés de confirmação e o raciocínio motivado. No caso de pessoas com depressão, esses viéses têm um papel importante, pois essas pessoas prestam mais atenção e dão mais importância a informações que apoiam as suas crenças negativas, enquanto ignoram ou desvalorizam a importância de informações contraditórias com essas crenças. Isso tende a fortalecer as crenças negativas da pessoa ao longo do tempo e tornar os sintomas mais severos. Nos focamos até agora no nível de análise psicológico da depressão. Levando em conta o nível de análise biológico, também sabemos que hormônios liberados durante situações de grande estresse podem alterar o funcionamento dos neurônios, especialmente se essas situações ocorrerem em determinados períodos da infância e de maneira prolongada. E isso pode estar relacionado a uma maior propensão de desenvolver depressão. Pesquisas indicam que o hipocampo, uma região do cérebro envolvida no funcionamento da memória, pode ser danificado a partir da liberação contínua desses hormônios. E isso pode levar a uma mudança até mesmo anatômica nessa região do cérebro, que predispõe tais pessoas à depressão. Pessoas com depressão podem se sentir tão impotentes, apáticas e desesperançosas com suas vidas, que as suas relações com os outros e as suas atividades cotidianas podem ser extremamente compromissadas, levando a uma maior propensão a se isolar socialmente e a realizar tentativas de suicídio. Nesse sentido, a depressão é uma condição que afeta não apenas as pessoas vivenciando o sofrimento, mas todo o contexto no qual ela vive e a própria economia do país, já que, por exemplo, uma das maiores causas de afastamento do trabalho é a depressão. Pesado o conhecimento sobre a depressão que possuímos atualmente, como essa condição pode ser perigosa, ela ainda não é levada a sério por muita gente. Muitos pensam que se trata de algo controlado, passageiro ou nada sério demais. A depressão não costuma estar sob o controle consciente da pessoa e pode prejudicar seriamente a vida dela. Sem ajuda profissional, pode ser extremamente difícil lidar com essa condição. A prevalência tão grande da depressão não se explica mais pela ausência de conhecimento sobre o fenômeno e pela falta de alternativas para o tratamento. Já existem atualmente vários tratamentos com altas níveis de eficácia. Essa alta prevalência parece se relacionar com noções difundidas e ultrapassadas sobre o quão grave pode ser a depressão e também o receio que muitas pessoas ainda têm de recorrer a um profissional para buscar ajuda. Aqui vão algumas dicas que podem ajudar pessoas com depressão. A primeira dica é deixar o preconceito de lado e procurar um profissional qualificado que possa te ajudar. Isso pode fazer toda a diferença. Outra dica é tentar se envolver propositalmente em atividades físicas e sociais, tais como práticas esportivas e encontros com amigos. O envolvimento regular com essas atividades pode ter vários efeitos benéficos e reduzir os sintomas. Uma última dica é tentar prestar atenção e anotar os pensamentos que surgem na sua cabeça logo antes de você começar a se sentir mal e durante os momentos de maior tristeza. Se tornar consciente desses pensamentos e imagens que passam na sua cabeça é o primeiro passo para poder questioná-los depois e verificar se eles são realistas. Questionar esses pensamentos pode ajudar a flexibilizar crenças rígidas e diminuir os sintomas da depressão. Nem sempre fazer essas coisas é fácil. E o uso de medicação pode ser necessário para reduzir os sintomas a níveis que permitam a pessoa realizar esse tipo de atividade mais facilmente. Depressão pode ser algo sério, pode matar e também pode ser tratada. Se mais pessoas... O que é isso, Bolte? Ele tá certo, eu não sirvo pra nada. Viu? É só dizer uma coisa várias vezes pra alguém que a pessoa acaba internalizando a coisa. O sistema funciona. Eu não tenho trabalho, não tenho perspectiva. Gente, é sério, isso aí foi terrível. Pior do que 100 vezes de setembro. É, tem razão, foi ridículo. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Bom, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que você sabe. Esse jogo praticamente destruiu minha vida. Minha namorada me deixou, eu levei bomba na escola. Eu não parei de jogar até que a minha mãe me colocou pra fora de casa. E foi aí que eu percebi que... Eu só faço besteira. Você não faz mais besteira, Todd. A sua ópera rock tá prestes a se tornar um sucesso. Ah, esse maldito jogo. Não, não é culpa do videogame. Eu mandei mal. Por um segundo, eu realmente me convenci que eu era mais que um inútil fracassado. Errar é humano. Persistir no erro é talhar inapolitano. Não, não é culpa do que eu era mais 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 que eu era